Chuazeros! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dessa temporada chamada Chuarentena do canal Chua. Eu não sei vocês, mas eu não sei nem, mas que dia é hoje, qual é o dia da semana? Ah, foda. Meu único momento de alegria, isso é real, é vir aqui fazer esses vídeos pra vocês, onde eu me arrumo minimamente, ponho uma roupinha assim, né? Apesar disso, né? É o meu pijama isso daqui. Mas, estamos juntos. Muito obrigada a vocês que estão assistindo, eu sei que muita gente tá adorando. Então, continue curtindo, compartilhando, deixe seu like, ative o sininho, porque quando sai vídeo, o vídeo já chega direto no seu e-mail, a gente espera, né, YouTube? E siga-nos nas nossas redes sociais. Aqui, aqui, onde eu estiver colocando. Temos umas metas a serem cumpridas, eu sei que vocês estão seguindo, estou de olho. Muito obrigada a todos vocês que estão me seguindo, me seguindo no Instagram. Sejam bem-vindos, vocês que estão conhecendo minha filha, porque é o que eu tô postando, né? Minha filha, né? Ou coisas há de seis meses atrás. A não ser que vocês queiram me ver de pijama o dia inteiro. Não é legal. Enfim, do que são essas metas, Gabriela? De um vídeo aqui, que a gente fez em Chicago. Que parece que aconteceu, tipo, há 30 anos atrás, mas não. Foi, tipo, dois meses atrás, nem isso. E a gente estava lá, falamos com o Harden. Enfim, a camiseta autografada pelo Harden pode ser sua. Então, sigam todas essas pessoas aqui, maravilhosas, lindas, que eu tô morrendo de saudades, tirando uma que mora aqui comigo. Mas as outras, saudades Carol, saudades Bruno, eu e vocês. Que triste a gente fazendo vídeo separado, tô chateada. Mas o vídeo de hoje é muito especial, é o top 5 melhores jogos do LeBron James, The King. Quando a gente diz top 5 melhores jogos, não quer dizer que são top 5 sempre, nunca vai mudar, entendeu? Ainda mais um jogador que ainda tá em atividade, como o LeBron James, é o que eu escolhi agora no momento. Mas você, sinta-se livre de vir aqui nos comentários e deixar outros jogos, porque são muitos. A parte boa de fazer top 5 melhores jogos de jogadores muito bons, é que tem muita coisa. Então, assim, muito obrigado, LeBron James, por esses momentos. É isso? Selecionei. Espero que vocês gostem. Na posição número 5, eu escolhi a temporada 2019 e 2020. Sim, estou roubando? Estou, estou roubando. Não tô nem aí, tô com saudade de fazer uns rodados da NBA. O que esse homem tava jogando, ele não era cotado, era. Em terceiro, pode ser? Muitas pessoas estavam cotando ele como MVP e ele tava jogando muita bola mesmo. Então, assim, eu selecionei um dos últimos jogos dessa temporada. Hoje, muito provavelmente, o Lakers ia ser o quê? Campeão? Eu não sei. Porque eu tô falando agora, na verdade, eu tô fazendo esse vídeo, eu tô no final de março. Não sei nem que dia hoje. 30, 31? Acho que 30. Dia 30 de março. E pode ser que, quando sair esse vídeo, a NBA já tenha soltado um comunicado dizendo que cancelou a temporada, que já vamos direto para os playoffs. Eu não sei o que vai acontecer. Nesse momento, a temporada pode voltar a qualquer momento. Acho difícil, porque os Estados Unidos vai estar em lockdown até final de abril. Então, assim, a probabilidade da temporada continuar é mínima. Então, beleza. Eu vou me apegar a esse jogo maravilhoso, que foi qual? Lakers e Milwaukee Bucks. Foi um dos últimos jogos. E, importantíssimo, foi um duelo entre os dois MVPs. Giannis Atentocumpo, puta jogador zaço, mas novinho. E, se vocês não sabem, o LeBron James já tem 35. Ele vai ter 36 esse ano. Não é fácil jogar com os novinhos, entendeu? Tipo, quem vem como grande, cheio do quê? De estamina. E o cara jogou para um caralho. 37 pontos, marcou o Giannis Atentocumpo, fez o dever de casa, assistiu os jogos onde o Alex marcou o Giannis. Saudades, Alex. Mas, LeBron James fez o dever de casa, jogou muito. Lakers candidatíssimo ao título. E agora eu não sabemos o que vai acontecer. LeBron James, líder em assistências da NBA. Não, não é zoeira, é realidade. Esse jogo foi foda. E depois desse jogo, eles ainda ganharam do Clippers. Então, assim, quarto melhor jogo. Quando eu fiz o vídeo do Kobe, eu falei para vocês que existem jogos em que o atleta, ele meio que se apresenta. No sentido, ele passa de ser uma promessa e vira uma realidade. Esses jogadores estratosféricos muito fodas têm esses jogos. E esse foi um dos jogos do LeBron James, que foi o quê? A final de conferência contra o Detroit de 2007, jogo 5. Ele muito novinho, com o Cleveland, carregando o time nas costas, como ele sempre fez a vida inteira com o Cleveland. A série estava empatada em 2x2. Ele tinha que ganhar esse jogo a qualquer custo. Ele meteu 48 pontos, sendo que os últimos 25 pontos do time foram dele. Entendeu? Então, assim, foram duas prorrogações. Ele meteu 25 pontos. Ele literalmente levou o time para a final do campeonato. Que depois eles perderam, ok. Mas eles viraram a série e ganharam do Detroit. Esse jogo é histórico. Histórico. Vai ter link aqui embaixo para você clicar e dar uma olhada. O que ele fez não é brincadeira. Terceiro melhor jogo, a final contra o San Antonio de 2013. LeBron James meteu 37 pontos. Jogo 7. Jogo decisivo. Quem ganhasse levava o campeonato. Eles levaram o campeonato. Jogaram muito. Ele tinha doendo o Wade, na verdade. Depois vamos falar desse time do Miami e a treta que aconteceu mais pra frente. Mas, não tiro mérito. Levaram. E o Popovic, na última vez que eles tinham pego o LeBron James, eles tinham anulado mesmo. Ele foi 4 a 0 da última vez, mas enfim. E aí, LeBron James aprendeu e jogou pra caralho. Levou o time. Ele era hateado loucamente por todo mundo. Porque achavam que ele não merecia. Porque o time era do Duane Wade. E é do Duane Wade. Era. Mas isso não tira o valor do puta jogador que ele foi e que ele é. Tá aí, pra você dar uma olhada, confere jogo 7. Finais contra o San Antonio. Segundo melhor jogo do LeBron James foi a final de Conferência Leste contra o Boston. Em 2012. Eles tinham já perdido a final em 2011 contra o Dallas, que era um time de veteranos. Foi, tipo, chocante. Porque foi o ano que ele largou o Cleveland para se juntar ao Miami. Com o Chris Bosh e o Duane Wade pra ganhar. Chegaram na final e perderam de um time de veteranos. Então, tipo, eles tinham muita coisa pra provar. Principalmente o LeBron James, que tava aqui com uma pressão gigantesca nas costas. Eles estavam com 3x2, ou seja, perdendo a série. Eles estavam jogando em Boston e tinham que ganhar aquele jogo pra virar a série. Não deu outra. LeBron James meteu 45 pontos, 15 rebotes, 5 assistências e um aproveitamento de 73% dos arremessos. Não é pouca coisa. Ganharam a série e depois ganharam o campeonato contra o Oklahoma. Primeiro título dele da NBA. Primeiro melhor jogo, top 1. Top 1 não podia não ser. Na verdade, são dois jogos, tá? Mas é porque é a série e não podia ser a série em que Cleveland levou o campeonato em cima do Golden State. Vocês lembram disso? O show existia. Foi sensacional. O Cleveland estava perdendo de 3x1. Foi a única virada da história da NBA onde o time perdendo de 3x1, virou e ganhou o campeonato. Então, eu selecionei o jogo 5 e o jogo 6 dessa série. Porque eram um dos jogos extremamente importantes. LeBron James meteu 41 pontos nos dois jogos. Levando o time nas costas. Foi incrível o que ele fez. O Golden State naquele ano era aquele time invencível que tinha ganhado 73 jogos seguidos na NBA. O que aconteceu foi um milagre. Foi lindo de ver. Verdade. Tinha a Kyrie Irving também no time. Mas ele foi foda. Por que a gente chega aqui e a gente julga? E a gente faz isso muito? Porque a gente aqui tá de zoeira mesmo. Mas assim, o cara, na hora que ele voltou, na entrevista dele, quando ele saiu do Miami, quando ele voltou pro Cleveland, perguntaram pra ele por que ele tava voltando. E ele foi categórico e disse que ele tava voltando pra dar um título pra cidade. Que ele não deu quando ele era o mais jovem. Então, assim, você tem que ter muito culhão pra fazer um troço desse. Se você perdesse e você tava jogando com um dos melhores times da NBA, você tinha todas as desculpas do mundo pra falar Ah, realmente, ó o time deles, ó o nosso, não sei o que. Mas ele foi lá e ganhou. Então, assim, o cara é muito foda. E o cara banca o que ele fala. Então, a gente tem que valorizar. O cara é mala, às vezes? Mala. Mas ele vai lá e o quê? E faz a coisa que pode ser. E ganha jogo, e ganha campeonato. Mas esses dois jogos, principalmente, foram, assim, incríveis. Lindo. Óbvio que se você torcesse pro Golden State não foi tão legal. Mas, assim, pro basquete foi uma das coisas mais fodas. Eu fico imaginando o que esse cara pode fazer ainda com 35 anos o que ele tá jogando agora. Tá vendo? 35. 35 anos é onde, geralmente, todos os atletas começam a parar. Ou já pararam. E ele tá no auge. Esse cara é um monstro. Ele é um gênio. Beleza? Olha, eu falando bem do LeBron James. Não, brincando. Eu gosto dele pra caralho. Espero que vocês tenham gostado. É, como eu falei, é incrível fazer top 5 jogos de jogadores excepcionais. A gente tem muita coisa pra escolher. Então, tá. Beleza? Deixe seu like, seu comentário. E se você assistiu um desses jogos, comente. Me fale o que você sentiu no momento. O que você acha do LeBron James. LeBron James é o melhor jogador de basquete na atualidade. Ele é o próximo Michael Jordan. Se bem que não existe o próximo Michael Jordan, porque o Michael Jordan é único. Mas ele tá na mesma esfera que o Michael Jordan, que o Kobe Bryant. Eu acho que tá. Então tá. Deixe seu like, seu comentário mais uma vez. Amo vocês. Fiquem em casa. Mais uma vez, eu não sei que dia é hoje. Mentira, eu sei. Porque eu olhei. Dia 30 de março. Tô morrendo de saudades. Eu já nem sei mais o que eu faço. Um beijo. Deixa eu me ver. Eu nem olhei pra ver se meu cabelo tá... Nossa, meu Deus. Então tá, gente. Amo vocês. Fiquem com Deus. Fiquem em casa. Eu não sei quando isso vai acabar. Mas quando acabar, a gente promete fazer um encontro com inscritos. Sei lá, tô jogando porque não tem ninguém aqui. Tô jogando. E aí, se a gente quiser, a gente faz. A gente se abraça a todo mundo. Tô morrendo de saudade de vocês, tá bom? Beijo.